Vivenciando encontros, olhares, momentos ou simplesmente a alegria de sentir a música contagiando o coração. A cumplicidade entre o instrumento e a voz. A expectativa dos músicos e da plateia. O impacto do ritmo musical. É desse mundo de sons que surgem os artistas das emoções que com movimentos musicais, através de instrumentos e da voz, vem contagiar a todos. Uma das bandas mais requisitadas do sul do país. A partir de agora, com vocês, diretamente de Foz do Iguaçu, Paraná, Terra das Cataratas. Quatro, três, dois, um. A partir de agora, você vai dançar com o melhor. Banda Millennium Cia Show. Show, 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 show. Alô, Paraguá! Agora eu fiquei gostoso, gostoso. Agora eu fiquei gostoso, gostoso. Agora eu fiquei gostoso, gostoso. Agora eu fiquei gostoso, rio a canela. Tô tirando com a de camarão no anel. Agora você diz, eu quero que eu te quero. Quando eu passo no camarão no anel. Quando eu passava por você, na minha CG, você nem me olhava. Tô vazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a renasça do meu velho, resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe, tô no rito, tô andando em papai. Agora eu fiquei gostoso, sempre igual a caramelo. Tô tirando ontas de camarão amarelo. Agora você diz, eu quero que eu te quero. Quando eu passo no camarão amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora eu vou escolher, tá sombrando mulher. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora eu vou escolher, tá sombrando mulher. Quando eu passava por você, na minha CG, você nem me olhava. Vazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a renasça do meu velho, resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe, tô no rito, tô andando igual patrão. Agora eu fiquei doce, igual caramelo. Tô tirando ontas de camarão amarelo. E agora você diz, eu quero que eu te quero. Quando eu passo no camarão amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora eu vou escolher, tá sombrando mulher. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora eu vou escolher, tá sombrando mulher. Agora eu vou escolher, tá sombrando mulher. Eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá, 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 tchá Eu falei, o que é isso? Ela disse, eu vou te ensinar É uma dança sensual, minha banha ainda já pegou Em Reina se escutiu, em Santa Rita já borrou No Norte se as minhas, faz o tchá, 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 tchá. Tchá, 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 t Uma mina me chamou, disse faz o tio tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Bahia já pegou Em Minas e Flamengo, em Santa Rita já bombou Com nós dessas minhas pazes, o melhor vai pegar Então faz o tio tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com milenhos e a chama eu quero tio, eu quero tchá Eu quero tio, tchá 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 Eu quero tio, eu quero tchá Eu quero tio, tchá 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 Eu quero tio, eu quero tchá Eu quero tio, tchá 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 Eu quero tio, eu quero tchá Eu quero tu-tchá, 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 tu-tchá Boa noite, galera! Boa noite, Santa Rita! Pra nós da banda Milênio, se achou um prazer enorme estar aqui fazendo a festa com vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e a presença de cada um de vocês. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Não é, Simone? Bom demais! Obrigada pela presença, obrigado aos organizadores da festa pelo convite. A Milênio se sente muito feliz e lisonjeado de poder estar nessa festa bacana aqui, Que é a Expo Santa Rita, tá bom? Fique à vontade porque a festa é de vocês E é pra vocês Milênios e é só assim Flor, pra onde foi você, flor? Você foi fulminha de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor E tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Vê você e seu mel E me fez só pra te amar Eu sou seu polibri Te esperando aqui E foi pra te beijar Meu coração Eu sou amigo, eu vou te ver Te esperando amor Você vai levar Meu coração Eu sou amigo, eu vou te ver Te esperando amor Você vai levar Pra onde foi você, flor? Você foi fulminha de amor O que é que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor E me merecei pra mim Vamos aqui Deus fez a terra e o céu Vê você e seu mel E me fez só pra te amar Eu sou seu polibri Te esperando amor Te esperando amor E vou pra te beijar Meu coração é queimador de amor Te engana amor Você vai cantar Meu coração é queimador de amor Meu coração é queimador de amor Eu tô te pegando amor Eu tô te pegando amor Você vai cantar Meu coração é queimador de amor Meu coração é queimador de amor Eu tô te pegando amor Eu tô te pegando amor Você vai cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh This is a wedding Oh, 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 oh Oh, 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 oh Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer com ela, com ela na balada E essa menina também resolveu sair do carro Por uma manzinha da almas da vida da galáxia Atirando onda, revolando-a na frente E sai a petinha, sorriso inocente É bem gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido quando ela dançar Vou esperar que a mulher que ele ganhou E aí eu preciso de um minutinho de sombra É rapidinho, não me vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balar com o soceiro Aí não dava o piano lá, me divertia E lá em casa não tinha se acabar Ah, eu tô valendo lá, vixi A minha carne é fraca, no ar Se você acaba me faltando, você nem faz ideia do que eu não me imagino Ah, meu Deus, o céu não tô valendo lá Vixi, como a minha carne é fraca, no ar Se você acaba me faltando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Vou ser a minha mulher querendo no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de sombra É rápido e ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balar com o soceiro Aí não dava o piano lá, me divertia E lá em casa não tinha se acabar Ah, eu tô valendo lá, vixi A minha carne é fraca, no ar Se você acaba me faltando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus, o céu não tô valendo lá Vixi, como a minha carne é fraca, no ar Se você acaba me faltando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus, o céu não tô valendo lá Vixi, como a minha carne é fraca, no ar Se você acaba me faltando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus, o céu não tô valendo lá Vixi, como a minha carne é fraca, no ar Se você acaba me faltando, você nem faz ideia do que eu tô imaginando É sexta-feira e noite de lua cheia Como esse brilho minha paixão incendeia Tô na caçada, tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer que essa moçada Ai, que vontade, ai, que vontade que me dá De beijar a sua boca, te abraçar e te pegar Ai, que vontade, ai, que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha Ai, que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Galera, é o seguinte Banda Milênio Se Achou nasceu aqui no Paraguai, como todos sabem Na cidade de Santa Rosa do Londaí E essa música que a gente tocou aqui fez muito sucesso Não só no Brasil, como também aqui no Paraguai E a gente toca pra vocês com muito carinho A gente atende a pedido da galera que já pediu pra gente hoje à tarde, né? Pra gente tocar E a gente toca pra vocês com muito carinho Do nosso primeiro CD Colo de Caramelo É Milênio Simpson, ao vivo pra você Bom demais Hoje eu vi você passar Foi um toque em mim Em meu peito uma paixão Uma gota de amor que rola dos meus olhos O mau coração Vamos lá, sim Meu sorriso me faz sentir bem Meu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa lacinado É meu corpo bronzeado Poro de Caramelo Teu sorriso me faz sentir bem Muito lindo Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa lacinado É meu corpo bronzeado Poro de Caramelo Poro de Caramelo Sim, vai, sim, vai Vem, sim, vai Vem, sim, lá na minha praia Vem, vem, sim Eu quero você do meu lado Eu quero você do meu lado Quando eu estou apaixonada Você é tudo que sonhei pra mim E quando eu ando estou nas pedras Estou no céu Quando você passa por mim Seu corpo parece jantar Todo dourado tem cheiro de mel Lindo demais Vamos que vamos Vamos dar milênio Milênio se achou Vamos que vamos, sim Teus olhos castanhos É o sol Numa tarde de verão Como a luz do Aladim Gaxina de luz que desce Desses olhos Num corpo de manequim Pensa nisso que faz sentir bem Que é o horário da cor e tão belo Mas o que me deixa lacinado É teu corpo bronzeado Cor de caramelo Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa lacinado É teu corpo bronzeado Cor de caramelo Vem, sim, lá na minha praia Vem, vem, sim Eu quero você do meu lado Vem, eu estou apaixonada Você é tudo que sonhei pra mim Fico voando, estou nas nuvens, estou no céu Quando você passa por mim Teu corpo parece jantar Todo dourado tem cheiro de mel O Ilenio descia assim E agora veio o nosso terceiro CD Que também fez bastante sucesso lá no Brasil Graças a vocês Tu, me chamavam O mundo foi só de nós dois E para nós dois Lunga Onde as nuvens se juntam ao sol Em nosso olhar o amor E na resposta o sim E para nossa dor Um só fim Você foi bem distante deixando-me aqui Você deixou de cuidar as dores no jardim E me dizia Vem cuidar de mim Mas a galera do bairro me dizia E alguns homens vestidos de branco me disseram Vem Eu respondi Não, senhor, eu não vou Eu não sou o lugar Será? Eu te vi voltar Mas foi por amor Mas de quem não teve? Lombo de amor, hein? E no hospital Num banco ao sol Eu posso te ver A sorrir Esperando as horas passarem Eu sei que um dia partir Levei em seu coração Mas hoje eu entendi O quê? Prometi voltar Não voltou E antes esperava com as nuvens ao sol O nosso mundo acabou E foi o fim pra nós dois E o bem não consegui Ser o feliz, amor Mas a galera do bairro me dizia Louca E alguns homens vestidos de branco me disseram Vem Eu respondi Não, senhor, eu não vou Eu não sou o lugar Será? Eu te vi lugar Mas foi por amor Eu te vi lugar Mas foi por amor Mas foi por amor E as vinda pira Vamos queimar Siga, prova! O que é que você tá? E замечou Hoje não vai prestar Uso rascão vai comer sol Ou se não vai prestar Liga pra quatro ou cinco amigas Dança, biquíni, bioki O sol tá de rachar As mina pira, pira Toma tequila, sobe na mesa Pula na piscina, pira, pira Entra no clima, tá fácil de pegar Pra cima! Pira, pira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina Pira, pira, pira Entra no clima, tá fácil de pegar Pra cima! A balu do namorado, nascer com o celular Não pode vir, nem testar Com a vida programada, com alguém do Guarujá Hoje não vai prestar O churrascão vai tomar um pouco A champa não pode faltar Liga pra quatro ou cinco amigas Dança, biquíni, bioki O sol tá de rachar As mina pira, 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 pira Você nunca soube nada E fica querendo pedir Já eu não curti Nada a ver Você tá vendo coisas aonde não tem A sua obsessão não me faz nada bem Para respirar Para respirar, pensa, pra falar É noite saindo, tá no caminho Você é ciumenta sem motivo algum Para respirar, pensa, pra falar Tá lindo demais Vamos aqui, vamos assim Tô cansada de ser massacrada Usada, usada, milhada pra você Na silência, tem limite Eu não consigo te entender Fica doido, saindo, bebendo, curtindo Sozinho por aí Você nunca soube nada E fica querendo pedir Eu não curti Nada a ver Você tá vendo coisas aonde não tem A sua obsessão não me faz nada bem Para respirar, pensa, pra falar Eu não tô saindo, tá no caminho Você é ciumenta sem motivo algum Para respirar, pensa, pra falar Nada a ver Você tá vendo coisas aonde não tem A sua obsessão não me faz nada bem Para respirar, pensa, pra falar Eu não tô saindo, tá no caminho Você é ciumenta sem motivo algum Para respirar, pensa, pra falar Nada a ver A sua obsessão não me faz nada bem Para respirar, pensa, pra falar Eu não tô saindo, tá no caminho Você é ciumenta sem motivo algum Para respirar, pensa, pra falar A sua obsessão não me faz nada bem Não tem Eu não tô saindo, eu não tô saindo, não tô saindo, eu não tô saindo, eu já me não vou sf много A loira gelada, já se congelada E que tá levada, não pode esfriar Onça bebe água, mamãe toma café O vovô bebe Guarapá E o jacô moitão de Tomamé, Kevin Tomamé Bebe sem ninguém, não há ré do pé Por isso que eu faço pra mim Tomamé Kevin Tomamé, Kevin Tomamé Bebe sem ninguém, não há ré do pé Gato bebe leite, meu pai toma chá Lobo só no azeite Eu não largo uma loira gelada Só se for selada Tem que tá levada Não pode esfriar, por isso que eu não largo uma banha gelada Só se for selada Tem que tá levada, não pode esfriar Segura aí, velho Sem a sadia, saca? Tem que tá levada, tem que tá levada Não pode esfriar, por isso que eu não largo uma loira gelada Só se for selada, só se for selada Tem que tá levada Não pode esfriar, por isso que eu não largo uma loira gelada Só se for selada Tem que tá levada, não pode esfriar Bom demais! Legal, legal! A gente traz agora pra vocês o sucesso do nosso quarto CD que a galera pediu e tá aí pra vocês